Ora, eu chamo-me Leontina Moreira, estou aqui neste momento a representar o caldo de antigamente, que era o caldo de labradori, onde as pessoas, quando chegavam do campo, era o seu próprio sustento, que era o caldo feito com ingredientes de cada terra, onde leva todos os condimentos da terra, desde o feijão, a massa, a couve galega, a abóbora, a carne de presunto, que é o chouriço caseiro cá da nossa terra. Este era mesmo o próprio sustento do pessoal da aldeia de Quintandona. E onde começou a recender, então, a festa de Quintandona, que é feita em setembro, e é feito cá o nosso caldo e vários ingredientes, várias coisas, vários doces, de saria da nossa terra também. Isto é feito na festa de Quintandona.